O laboratório ele traz essas vantagens, você tem um laboratório de apoio para trocar ideia, aqui como é um laboratório veterinário, o corpo técnico é de veterinários para discutir o quadro com o produtor, discutir o quadro com o veterinário, mostrar para eles que algumas coisas não são viáveis de serem feitas, alguns testes ou alguns procedimentos de fazenda, que é bem comum a gente está vendo aí tratamento parasitológico de animais em confinamento, a gente tem feito os OPGs, que é uma coisa básica dentro da medicina veterinária para mostrar para o produtor que não precisa ficar vermifugando um animal que está zero ovos, não tem ovos, nas fezes não vai ter larva, então não tendo larva para se fechar o ciclo você não tem parasitose e tem muitas pessoas desverminando, vermifugando os animais de forma desnecessária, né, essa lâmina que está apresentada aí a gente tem o caso de animais que estão em linha na lista de descarte do produtor por não reproduzirem bem, mas na realidade esse animal tem um quadro viral bastante expressivo, né, e um quadro bacteriano associado, então ele está com uma infecção bacteriana subclínica e ele ainda tem um quadro viral que compromete mais ainda a capacidade reprodutiva desse animal, né, então nem todos são problemas reprodutivos, o animal sai por um motivo reprodutivo, mas ele tinha outras doenças que não estavam sendo diagnosticadas e assim nós podemos colocar outros exames para mostrar para o pessoal que nós temos muitas dessas vacas aí que estão adoecidas, mas elas estão comendo, elas estão produzindo, elas estão produzindo muito aquém do potencial que elas têm, tá, ou seja, muitas vezes esses animais não estão retornando capital da forma como o produtor poderia ter e esse retorno sobre o custo alimentar é muito importante porque nós temos que ainda pagar outras contas, né, outros elementos como assistência, luz, combustível, sêmen, maravalha, quando tem cama, pagar investimentos como inclusão de ventilador, aspersão, etc, o produtor tem muita coisa para pagar, então toda vez que a ineficiência dos animais acontece em função de doenças que ele não está percebendo, né, esse animal, por exemplo, vai acabar de forma às vezes injusta sendo descartado para abate, né, tendo por um motivo que na verdade não era o motivo principal, a reprodução, no caso, seria a consequência do que ele estaria passando. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. 4rb.com.br e veja o que controle. Obrigado.